Amém, pastor Jair Merson. Pessoal, vamos lá, vamos começar a nossa palestra. Uma breve explanação bibliográfica da minha pesquisa, porque, primeira coisa, você não vai achar um livro ou alguns livros específicos falando sobre as duas testemunhas. Então, eu quero passar aqui algumas informações bibliográficas para você, depois que terminar a minha palestra, e provavelmente ficarão ainda algumas dúvidas, você poder fazer a sua teodiceia, fazer a sua pesquisa, fazer uma viagem bibliográfica pelos livros. Olha, o primeiro que eu indico aqui é Perguntas Frequentes sobre as Profecias, justamente do Arnon Fruz, acho que é assim que pronuncia o nome dele, da Chamada, está vendo aí? É um livro da Chamada. Um que eu não poderia deixar de indicar, eu comprei um novo agora esses dias no site da Chamada, que é um completo, porque antigamente ele vinha em quatro volumes, que é o que eu tinha lido. Apocalipse de Jesus Cristo, o volume único, Vimalgo. Este livro vocês precisam dar uma lida. Ah, pastor, mas eu vou concordar com tudo que está aqui? Olha, se tem uma ciência bíblica que ninguém concorda absolutamente 100% com ninguém, em escatologia, mas o Vimalgo, ele vai te dar o alicerce e a base fundamental da cosmovisão pré-tribulacionista, e ele vale muito a pena. Este outro livro, junto com as revistas da Chamada, foram usados para me discipular. O Plano Divino Através do Século é da editora C.P.A.D. do Lawrence Olson. Olha que livro espetacular. Hoje ele vem junto com aquele mapa, mapa escatológico, pré-tribulacionista, que para mim aquilo é o que mais se aproxima dos fatos bíblicos. Eu não conheço nenhuma visão escatológica que chegue tão perto do que é a realidade teológica, bíblica e escatológica, do que o mapa que vem com este livro aqui. Outro livro que, ao meu ver, é imprescindível à leitura, do saudoso pastor Antônio Gilberto, O Calendário da Profecia. Um livro rápido de leitura, mas espetacular, que eu recomendo para você. Outros dois, que esse aqui tem que ter em toda a biblioteca, de todos os que estudam escatologia, é o manual de estudo profético do Nagy, acho que é assim que pronuncia o nome dele, editora Vida. Dá uma olhada aí, olha. Manual de Estudos Proféticos. Este livro aqui é uma ferramenta indispensável. Outro que, provavelmente, vocês que estão nos assistindo já conhecem, é um investimento que é realmente imprescindível na sua biblioteca, Manual de Escatologia, do Dr. Pentecoste, editora Vida. Está aí o livro, um livro espetacular que você tem que ter. E os outros dois últimos, um deles é dessa série aqui, comentário hit do Novo Testamento, Conheça a Bíblia versículo por versículo. Eu estou com o livro de Apocalipse aqui. Muito boa a cosmovisão, a exegese que esse pessoal aqui faz, da Edições Cristãs, do Novo Testamento inteiro, mas principalmente no livro de Apocalipse, eu gostei muito. E vou indicar um agora, que é católico, que é de onde eu tirei a cosmovisão católica, mas que é interessante para você observar e ler, porque vai ter muita informação. Os católicos são preteristas históricos, eles acreditam que a maior parte do que está no Apocalipse, ou quase 100%, já aconteceu. Mas é um livro interessantíssimo da editora Vozes, são dois teólogos católicos. Apocalipse de São João, ou Apocalipse de João. Feito estas indicações, mostrando a fonte de onde eu fiz a minha pesquisa, porque eu quero deixar claro aqui, não vou e não tenho condições de inventar nada. Tudo que eu vou colocar aqui e explicitar aqui, são fatos teológicos já recorrentes, dentro das cosmovisões que nós vamos aqui explanar. Então, vamos lá. E eu quero aqui já começar mostrando para você que as duas testemunhas são dois profetas de Deus. Vou repetir. As duas testemunhas são dois profetas de Deus, que são vistos em uma visão por João na ilha de Pátimos, que aparecem durante o segundo ai, a sexta trombeta, no livro do Apocalipse, que está no capítulo 11, do verso 3 ao verso 13. Está certo? Guarda isso, gente. Está escrito explicitamente que são dois profetas. Continuando, aí eu vou fazer, eu vou ler um breve resumo, viu, Jamerson? Do que a Bíblia fala lá no capítulo 11 de Apocalipse, do 3 em diante ao 13, sobre essas duas testemunhas. Acompanhe comigo aí na sua tela. João relata que o átrio do templo de Deus está agora para as nações durante 42 meses. Durante esse período de 1260 dias, ou 42 meses, ou 3 anos e meio, as duas testemunhas terão autoridade para profetizar vestidas de saco. Presta atenção. Eu vou lendo e comentando aqui o resumo. Presta atenção nisso. Aqui, nós temos uma informação, porque são cinco vezes que aparece isso no livro de Apocalipse, que é importantíssima para a nossa visão pré-tribulacionista. Porque a nossa visão, ela define a grande tribulação com o período de sete anos, que serão três anos e meio de paz, e três anos e meio, então, de grande tribulação, que seria e que é a última semana de Daniel, do capítulo 9, versículo 26 e 27. Então, aqui nós temos claramente explícito, no livro de Apocalipse, essa última semana acontecendo. Quando Jesus morre na cruz, termina as 69 semanas. Conclui-se aquelas semanas de Daniel, 69. Uma fica em aberto. E aí começa o tempo dos gentios. Aí nós sabemos que a igreja é arrebatada, então aí começa-se essa última semana. E eu gosto muito do Vimalgo, porque quando você vai lendo o que ele explicita ali, você vai vendo que é o que está exatamente com... bate exatamente com o que está em Apocalipse. Até o capítulo 4 nós temos a igreja. Depois nós temos a história, falando do mundo e de Israel. e Israel volta no centro da história novamente. Eu estava até comentando com a nossa igreja, agora nesta última escola dominical, sobre como é que os escatólogos faziam antes de 1948. Porque os eventos escatológicos deixam claros que Israel participará deles. A nação de Israel participará deles. Só que até 1948, não tinha nenhuma possibilidade de Israel voltar a existir. Era algo completamente abstrato. Imaginar que um dia a nação de Israel, ou que Ezequiel 37, aquele vale de ossos secos, tornaria a reviver. E nós tivemos miraculosamente, claro que também custou a vida de seis milhões de judeus, a volta à existência da nação de Israel foi votada em 1947 e implementada em 1948 com o voto de Minerva de Oswaldo Aranha, o brasileiro lá na ONU. Deu o voto de Minerva, porque ficou empatado, metade que não queria que Israel voltasse a existir, e a outra metade queria. E aí o voto de Minerva foi de Oswaldo Aranha e a nação de Israel nasceu. Agora, alguns diziam, mas como é que pode, mesmo que eles nascerem, como é que eles vão descobrir suas tribos? E por incrível que pareça, agora eles têm até um sistema genético para descobrir a genealogia de cada judeu, e também eles estão mapeando as tribos. Já tem gente de toda tribo lá em Israel. As pessoas conseguem, estão conseguindo descobrir as suas tribos. Agora, recentemente, voltou, eu acho que foi da Índia, a tribo de Dan ou de Benjamim, não lembro qual tribo que fugiu para a Índia. E voltou também, na década de 90, uma tribo, que eu acho que, ou é Benjamim e Dan, ou é Benjamim. Uma veio da Índia, uma parte das pessoas, e outra parte das pessoas veio da África. Então, assim, Deus está agindo miraculosamente para trazer de volta a nação de Israel. Os utensílios do templo estão todos prontos. Por quê? Porque na profecia de Daniel, nessa última profecia, o templo tem que estar levantado. E tudo, gente, tudo, de maneira espetacular e miraculosa, está acontecendo. E aí, quando você lê esse texto aqui, em Apocalipse 11, embora está dentro de uma conjuntura das duas testemunhas, nós observamos claramente que fala de Israel. E as duas testemunhas, a priori, eles vão profetizar em Israel, para Israel, e depois para o mundo. Eles vão falar para Israel, porque eles vão exortar Israel, mas também vão vacinar juízo sobre a humanidade toda. Tanto que a humanidade depois comemora a morte deles. Aí, continuando aqui o resumo, elas são descritas como duas oliveiras e dois castiçais que antecedem o Senhor na Terra. Ambos são capazes de devorarem seus inimigos com fogo, que sairá de suas bocas. Também, eles têm poderes sobre o céu e as águas, e são capazes de ferir com toda sorte de pragas. Depois de seu testemunho de 42 meses, a besta do Apocalipse é liberada por Deus para matar as duas testemunhas. Durante três dias e meio, o povo da Terra comemora-se a morte das duas testemunhas que as atormentavam. Então, Deus ressuscita as duas testemunhas e chama-as para cima, para ascender ao céu. Logo após, acontece um grande terremoto e mata sete mil homens, destruindo um quarto da cidade de Jerusalém. Isso aí, esses dois powerpoints, esses dois powerpoints aí é o resumo, é o resumo do que a Bíblia nos informa sobre as duas testemunhas. Vou repetir, é o resumo, tá certo? O que nós acabamos de ler resume o que está ipsilitre na palavra a respeito das duas testemunhas. E agora, em cima disso, nós vamos conjecturar, nós vamos teorizar, nós vamos teorizar ou teologar a respeito dessas testemunhas. E vamos começar explicando por que duas testemunhas. Por quê? Então, lá em Números 35, 30, em Deuteronômio 17, 6, na lei de Moisés, deixa claro que pela boca de duas ou três testemunhas, toda a verdade será confirmada. O próprio Senhor Jesus, ele se coloca como uma testemunha do seu ministério. Ele fala, o pai testifica de mim, e eu testifico também do meu ministério, de mim mesmo. Então, duas testemunhas é para testificar toda a verdade. E uma das missões, aliás, a missão que terá essas duas testemunhas é testificar a verdade no mundo governado por um anticristo. No mundo governado pelo próprio Satanás. E aí elas entrarão em cena e mostrarão e revelarão o poder de Deus de uma maneira sobrenatural. Sobrenatural. Certo? Então, está aqui explicado por que duas. Por que não quatro? Por que não cinco? É duas porque tem um objetivo, tem um propósito. Tá? Continuando aí, na próxima transparência, eu quero explicar para você o que diz a teologia mais ortodoxa sobre elas e depois eu quero mostrar para você o que as seitas ou algumas seitas proféticas dizem desses dois personagens. Ok? Então, primeiro, eu vou fazer o que qualquer escatólogo faria aqui, que é discorrer a respeito de quem poderia ser essas duas testemunhas, mas nós iremos ler a respeito de quem as teologias mais ortodoxas dizem que são essas duas testemunhas. E depois eu vou falar das seitas. As duas testemunhas têm sido diversas vezes identificadas pela teologia ortodoxa como dois indivíduos ou como dois grupos de pessoas ou dois conceitos. Ó, vamos repetir isso aí. O que que a teologia ortodoxa, ou seja, a teologia mais criteriosa da esfera cristã diz sobre elas que são dois indivíduos ou que são dois grupos de pessoas ou que são dois conceitos. Cristãos dispensacionalistas, que no caso é o nosso caso, acreditam que os eventos descritos no Apocalipse ocorrerão antes e durante a segunda vinda de Cristo e atentam para associar as referências do Apocalipse com a história ou os acontecimentos atuais. Por exemplo, os mesotribulacionistas ou alguns deles vão dizer que as duas testemunhas são a igreja, porque justamente no meio dos sete anos é que elas são tiradas da terra. Então, alguns aí, esses mesotribulacionistas, tentam atribuir a elas esse teto de igreja. Então, as duas testemunhas representariam a igreja. A mais amplamente aceita dentro da teologia reformada, e aí, no caso, nós estamos falando da cosmovisão das duas testemunhas na visão amilenista, que é a teologia reformada. Diz que as duas testemunhas são um símbolo da verdadeira igreja de Cristo. Então, as duas testemunhas representam no texto do Apocalipse toda a igreja militante ao longo dos tempos. Então, para a teologia amilenista, para a teologia reformada, aí você pode citar Calvino e outros personagens da teologia histórica da igreja reformada, as duas testemunhas são símbolos da própria igreja. Alguns aí vão dizer que essas duas testemunhas, e aqui, claro, são uma cosmovisão de teólogos luteranos, seriam Lutero e Melanton. Lutero foi o grande reformador, todos nós conhecemos, e Melanton foi o sistematizador da teologia luterana. Então, entendam, não são todos os luteranos nem os reformados, de maneira geral, que acreditam assim, mas alguns teólogos de linha luterana e reformada acreditam que as duas testemunhas já estiveram na Terra e foram Lutero e Melanton. Isso é uma teoria, veja que também é uma visão preterista, então joga as duas testemunhas no passado, o problema é como é que você coloca isso no espaço-tempo. Por que que o século XVI foi escolhido? Por que que o Apocalipse, capítulo 11, estaria acontecendo no século XVI, justamente com Lutero e Melanton? É uma questão complicada aqui, eu acho que fica difícil a explicação. Dentre todas as interpretações sobre quem são as duas testemunhas do Apocalipse, provavelmente a mais popular entre os cristãos é de que são Enoque e Elias. E aqui, gente, eu já vou fazer uma divina revelação, como diria alguns pregadores neopentecostais. Vou fazer aqui uma revelação do meu ponto de vista, da minha cosmovisão, e eu sempre tive essa mesma visão, já estudei, já li muito, e para mim, já já vou explicar porquê, as duas testemunhas têm nome e sobrenome, e o nome delas é Enoque e Elias. Elias é um dos nomes mais comuns e aceito pela maioria das teorias, porque lá em Malaquias fala que Elias virá, e alguém obviamente vai argumentar pastor, o senhor Jesus diz que Elias já veio, e ele era João Batista. Na verdade, Jesus está corroborando que Elias, que é de vir aqui, é João Batista, porque vieram no mesmo espírito, essa é a ideia. Agora, nós sabemos que profecias escatológicas, e Maimonides, o grande exegeta judeu, já falava isso, das profecias judaicas, elas acontecem, às vezes, em duas ondas, ou em dois picos, um pico mais baixo aqui, lá na frente um pico mais alto, e você olha, tem aqui um pré-acontecimento, e lá na frente um acontecimento pleno dessa profecia, foi o caso da virgem, lá em Isaías capítulo 7, a virgem que ia conceber, ela aconteceu a história lá na época do profeta Isaías, e voltou a acontecer aqui com o Messias. Aquilo que acontece em Mateus 24, 25, nós temos parte daquela profecia acontecendo com a invasão do general Tito, mas com certeza teremos um repeteco desse ato profético, desse acontecimento profético com Israel, lá com o anticristo no final da grande tribulação, do final dos sete anos, que é a última semana de Daniel. Então, não vejo o problema de Jesus ter identificado João Batista como Elias que havia de vir para aquele momento, e Elias como está em Malaquias aparecer novamente antes do aparecimento do Senhor, do arrebatamento, aliás, da manifestação de Jesus para toda a humanidade e para Israel, que é quando ele vem, coloca os pés no Monte das Oliveiras, fende o monte, aquilo que está em Zacarias de 12 a 14, tá certo? Então, eu não vejo problema para que haja duplo acontecimento profético. Então, Enoque e Elias, ao meu ver, é a teoria mais aceita e é, para mim, a teoria mais plausível. Já já eu vou comentar porquê. O principal ponto, compõe comigo aí no PowerPoint. O principal ponto de defesa para que as duas testemunhas sejam identificadas como sendo o profeta Elias e Enoque, diz respeito ao fato de que esses dois homens foram os únicos a estarem com Deus sem passar pela morte. Não há na história bíblica de Gênesis a Apocalipse ninguém como Enoque e Elias, que foi transladado sem ver a morte e que estão guardados por Deus na presença dele. Não sabemos que lugar que eles estão, em que condições que eles estão, mas eles estão guardados por Deus. E aí, faço aqui, então, algumas ponderações por que que eu acredito que é Enoque e Elias. primeiro, são dois profetas que já estão, presta atenção, Apocalipse 11, 4, diz que já estão na presença de Deus. Algumas pessoas conjecturam o seguinte, olha, serão dois judeus que vão se converter e Deus vai usá-los lá na grande tribulação. Essa é uma teoria muito defendida também. Entretanto, há um problema aqui, porque quando João escreve o Apocalipse, lá no versículo 4 do capítulo 11, ele está dizendo que são dois profetas, são dois, e já estão na presença de Deus. Não é que estarão ou que um dia virão a estar, já estão. Logo, se já estão, não tem outra pessoa para nós colocarmos lá, só Enoque e Elias. Com o corpo, espírito, alma e corpo ali, prontos para vir à terra, profetizarem, sofrerem o martírio, morrer e ressuscitar, só tem Enoque e Elias. A Bíblia fala que eles foram chamados ao céu sem ver a morte, Hebreus 11, 5 e 2 Reis capítulo 2. E aí, como eu já expliquei, o fato de Jesus ter dito que a profecia de Malaquias, Malaquias 4, 5, se cumpriu em João Batista, nada impede que haja um sentido duplamente profético neste episódio. Logo, podem sim ser Enoque e Elias. O grande problema contra essa tese, a grande controvérsia contra essa tese, é que quando a gente lê o texto, a gente não identifica o Enoque no texto. A gente identifica no texto Moisés e Elias, está lá no texto. Nós podemos identificar no texto Josué e Zorobabel, mas nós não identificamos o Enoque. Também tem um outro problema, que Enoque não era judeu. A gente nem sabe nominar 100% qual era a etnia de Enoque, mas o fato é que Enoque não é, não foi judeu. e aí tem uma problemática, porque o texto mostra que essas duas testemunhas deveriam ser judias. São duas testemunhas que são judias. Logo, fica problemático Enoque, mas, para estar na presença de Deus e que ainda não viu a morte, só Enoque e Elias. Agora, vamos então para outra teoria, que é a teoria que fala de Moisés e Elias. Esta interpretação de que as duas testemunhas são Moisés e Elias é bem semelhante à anterior de Enoque e Elias. A diferença é que, ao invés de Enoque, a outra testemunha será Moisés. A principal defesa para esta linha de interpretação fica por conta de que as duas testemunhas possuem características que lembram os dias desses homens na terra. As duas testemunhas poderão ferir a terra com toda sorte de pragas, converter a água em sangue, como no ministério de Moisés. Elas também terão poder para fechar o céu para que não chova, assim como Elias. Vocês estão entendendo? Vejam, eu já sou adepto da teoria do Enoque e do Elias, mas a teoria do Moisés e do Elias é muito, muito forte. Muito e muito forte. Por quê? Porque nós temos as características dessas pessoas no Velho Testamento. Você olha para o texto e você vê categoricamente Moisés e você vê categoricamente Elias. Você não vê Enoque. Você não vê, embora tenha uma citação de Zacarias, para a gente poder ligar com Zorobabel e Josué, mas de maneira contundente na ação das duas testemunhas, só Moisés e Elias. E aí, por quê que Moisés e Elias são muito falados como possíveis testemunhas? Porque no Monte da Transfiguração, quem aparece ali é Moisés e Elias. E o doutor Matel Henry, Matel Henry, ele tem uma teoria. Ele não fundamenta, ele não fala como, ele não fala de que jeito, que até o professor adventista Leandro Quadros adulterou a fala de Matel Henry, eu já fiz até um vídeo sobre isso. Mas Matel Henry fala que Moisés ressuscita, aparece no Monte da Transfiguração para estar ali com Elias falando com Jesus e depois volta a morrer. Veja, é uma questão problemática e eu sei que você vai citar Hebreus 9, 27, que está dito, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Mas, mas nós temos uma teoria que não é minha, é de um pastor batista e que eu acho que é muito ortodoxa, que não vê problema em um crente ressuscitar e voltar a morrer antes da ressurreição de 1 Coríntios capítulo 15 versículo 23 que aquela ressurreição é para nunca mais morrer. Porque nós temos 10 ressurreições na Bíblia e todos os casos de ressurreições na Bíblia eram de pessoas salvas que voltaram a morrer e que um dia vão ressuscitar para estar na glória conosco. o que eu estou dizendo é que quem pode ressuscitar primeiro teria que ser um salvo porque você não tem um exemplo de que um não salvo recebeu uma ressuscitação diante da morte morreu e foi ressuscitado todas as pessoas do Velho e do Novo Testamento que passou pelo processo de ressurreição voltaram a morrer então logo segundo Mateu Henry é uma teoria Moisés poderia ser ressuscitado para ter mais uma oportunidade ministerial ali para profetizar junto com Elias que não morreu e depois que for morto lá na praça ser ressuscitado novamente e receber um corpo glorificado para nunca mais morrer essa é uma teoria eu acho muito tem muitos muitos pontos difíceis nessa teoria entre elas o fato de que Moisés teria que ter morrido ressuscitado em Mateus capítulo 17 voltado a morrer e ressuscitado de novo lá em Apocalipse e depois voltado a morrer e ressuscitado de novo é bem complexa essa teoria do Mateu Henry é uma possibilidade ele não afirma que isso é uma verdade depois você pode pegar lá o livro dele e consultá-lo ao que ele fala é bem difícil até de entender as conjecturas dele porque ele não explica direitinho todas as todas as incongruências que tem nessa teoria mas os que defendem essa teoria entram por esse caminho e argumentam como eu estou falando com você aqui tá a outra teoria pode mudar por favor pastor Jamerson é sobre Josué e Zorobabel porque lá em Apocalipse capítulo 11 é citado Zacarias capítulo 4 e lá em Zacarias capítulo 4 as duas oliveiras os candeeiros que estão na presença de Deus ali no caso foi Josué e Zorobabel é possível eles ressuscitarem para um momento apenas de profecia na grande tribulação nos sete anos depois voltar a morrer e ressuscitar de novo bom de acordo com essa teoria de Matthew Henry se Moisés pode Josué e Zorobabel também pode de novo eu vejo um monte de incongruências por isso incongruências por isso que a minha tese que a minha tese Enoque em Elias Enoque viria no mesmo espírito do Moisés do grande legislador de Israel e ele profetizaria estariam resolvidos todos os problemas eu tenho muita dificuldade com o fato de interpretar como duas testemunhas que virá porque a Bíblia diz lá em Apocalipse que já estão na presença de Deus então Josué e Zorobabel é citado também próxima por favor pastor Jamierson vamos lá isso as duas testemunhas são cristãos desconhecidos então a tese de muitos inclusive pré-tribulacionistas é de que essas duas testemunhas são realmente dois cristãos judeus convertidos e que talvez ainda não nasceu talvez já nasceu a gente não sabe que virão no poder de Elias e Moisés e que terão papéis semelhante a Josué e Zorobabel então a ideia é de que essas duas testemunhas serão dois judeus convertidos como as 144 mil testemunhas e eles então profetizarão no mesmo espírito no mesmo propósito de Moisés e Elias e não que serão literalmente Moisés e Elias ou Enoque e Elias é uma teoria interessante é o único ponto que desmonta essa teoria e que eu gostaria até que fosse ela que seria muito resolveria um monte de problemas é é que a bíblia fala que quando João escreve o apocalipse essas duas testemunhas elas já estavam diante de Deus elas já estavam lá e as únicas que já estão lá é Enoque e Elias e não tem ao meu ver como fugir da realidade que são dois profetas imaginar que são a igreja que representam toda a igreja é uma conjectura que ao meu ver foi muito além do que realmente a bíblia diz para mostrar que a questão é bem complicada eu escolhi então aqui alguns movimentos sectários para falar um pouquinho das duas testemunhas vamos lá a primeira seita vamos dizer que é o que eu mais gosto de falar são os adventistas do sétimo dia e aí eu peguei uma citação aqui do grande conflito da senhora Ellen G. White a profetisa inerrante do adventismo e ela diz assim estas são as duas oliveiras os dois castiçais que estão diante do Deus e de toda a terra tua palavra diz o salmista é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho em Apocalipse 11 4 e Salmo 19 105 as duas testemunhas representam as escrituras do antigo testamento do novo e do velho ambos são importantes testemunhas quanto a origem e perpetuidade da lei de Deus ambos são também testemunhas do plano da salvação os tipos sacrifícios e profecias do antigo testamento apontam para um salvador por vir os evangelhos e as epístolas do novo testamento falam acerca de um salvador que veio exatamente da maneira predita pelos tipos de profecias eu não quero entrar aqui pessoal em toda escatologia da seita adventista do sétimo dia não dá para eu escorrer tudo isso aqui em alguns minutos é impossível mas o que nós vemos aqui é que para o adventismo e está também corroborado na bíblia Andrius as duas testemunhas representam o velho e o novo ou são o velho e o novo testamento qual que é a problemática disso tudo primeiro fala que são dois profetas a bíblia deixa claro que são dois profetas segundo a bíblia não é uma profecia simplesmente ela é uma revelação ampla e completa então não dá para colocar e resumir a bíblia nas duas testemunhas tá certo e aí vai a cereja do bolo porque realmente L.G. White tem que dar a interpretação que é uma das mais estapafúrdias porque você pode pesquisar e você vai ter dificuldade de encontrar um teólogo que não seja adventista que interprete as duas testemunhas como sendo o velho e o novo testamento é muito difícil achar essa tese só no adventismo não que não exista mas é bem difícil e aí vai a explicação na época de L.G. White como até hoje uma das teorias mais pujantes mais atraentes para os teólogos é de que seja Moisés e Elias as duas testemunhas que vão profetizar L.G. White ensina que após a morte de Moisés o arcanjo Miguel que era o senhor Jesus segundo ela teria descido na sepultura dele antes que o corpo dele visse a corrupção pegado esse corpo ressuscitado e arrebatado ao céu então veja a problemática disso porque a Bíblia fala em 1 Coríntios de 20 15 de 20 a 23 que Jesus é as primícias dos que dormem ele é o primeiro a ter um corpo glorificado e ser assunto ao céu isso é fato mas para o adventismo segundo disse o teólogo da seita senhor Leandro Quadros Moisés recebe antecipadamente esse milagre como um cheque predatado do que Jesus ia fazer essa é a tese deles então Moisés está no céu e não poderia vir para morrer porque o corpo dele já é imortal se o corpo é imortal como é que o anticristo vai conseguir matá-lo logo essa possibilidade de que as testemunhas uma delas seja Moisés e isso sempre foi muito forte na teologia principalmente no século 19 o que Ellen White faz? ela fecha a porta para essa possibilidade profetizando o que? que são as duas testemunhas o Velho e o Novo Testamento perceba que uma revelação extra-bíblica contaminou a escatologia adventista e por isso no adventismo eles têm essa concepção do que são as duas testemunhas ou seja é o Velho e o Novo Testamento porque não pode ser dois profetas porque se você coloca que podem ser dois profetas você tem que aventar a possibilidade de que seja Moisés e Elias e ali as características desse profeta é muito identificado com Moisés é muito ligada com a pessoa de Moisés uma delas se não fosse essa questão problemática da ressurreição e morrer de novo etc e tal é contundentemente Moisés tá certo? então por isso nós temos aí o adventismo soltando essa pérola porque eles não podem conjecturar que seja diferente e é claro e eu aqui digo também não dá pra conjecturar que é a igreja as duas testemunhas não dá pra conjecturar que é só uma ideia a Bíblia é muito clara são dois profetas tá? podemos conjecturar se é Zorobabel e Josué se é Moisés e Elias se é Noque e Elias se é dois cristãos judeus que vão profetizar no futuro tudo isso é plausível ao meu ver dizer que é o velho e o novo testamento ou até mesmo a igreja aí fica difícil isso é uma interpretação que eu ao meu ver não consigo conceber essa cosmovisão tá? nós vamos pro catolicismo meu querido isso obrigado diz o teólogo católico que eu até mostrei pra vocês aqui o livro que Pedro e Paulo representam a boa nova de Jesus e a realização das promessas do antigo testamento então embora o catolicismo ele tenha outras conjecturas a respeito das duas testemunhas uma das correntes muito forte dentro da visão católica é que seja Pedro e Paulo porque para os católicos essa cidade santa ela é a Roma não é Jerusalém mas é Roma e pra eles as pessoas são Pedro e Paulo porque Pedro é considerado o primeiro papa e Paulo é praticamente o edificador a coluna principal do novo testamento então na cabeça do catolicismo romano Pedro e Paulo representam isso de uma maneira essas duas testemunhas de uma maneira fantástica preenche todas as lacunas na visão do catolicismo olha que de novo presta atenção nisso de novo a doutrina que antecede a escatologia que é de que Pedro foi papa ou da supremacia papal vai interferir na interpretação das duas testemunhas aqui nós aprendemos uma lição pessoal muito interessante muito da escatologia sectária ela é influenciada pela visão que aquela organização sectária tem eu vou abrir um parênteses aqui pra falar uma coisa que o David Hunt falava muito e eu sei que vai ter muita gente brava comigo pelo que eu vou falar mas quero deixar claro que não é minha fala é do David Hunt o David Hunt dizia que a visão amilenista ela é a visão que mais tem referência nos pais da igreja e ele explicava por que qual foi o primeiro grupo que perseguiu a igreja de Jesus os cristãos foram os judeus então no início da fé cristã havia ali um antagonismo muito forte a religião religião judaica porque o judaísmo foi cruel implacável com os primeiros cristãos então essa concepção de perseguição que teve os primeiros cristãos inclusive judeus do judaísmo primitivo vai fazer com que a igreja crie essa concepção amilenista e tire Israel da história sem contar que no ano 70 quando Israel é desbaratado pelo imperador Tito não tinha repito não tinha como olhar para as escrituras sagradas e imaginar que um dia a nação de Israel nasceria o que aconteceu em 1948 e mais uma coisa dizia David Hunt essa concepção amilenista ela tem um viés antissemita por exemplo o luteranismo ele era amilenista por quê? porque dentro da concepção luterana havia ali uma uma aversão ao judaísmo eu até disse em um dos meus vídeos aqui recentemente no canal do CSP Vídeos que eu li um livro fantástico do pastor Ignaldo L. de Souza sobre o povo de Deus sobre a história dos judeus e uma das ações que Hitler fez na Alemanha para disseminar ali a aversão pelos judeus foi traduzir um livro de Lutero e distribuir gratuitamente em toda a Alemanha panfletou a Alemanha com o livro de Lutero então é só um parêntese para você entender que muitas vezes a circunstância externa acaba interferindo na interpretação escatológica repito não é porque a igreja católica fala que é Pedro e Paulo ou porque a igreja adventista fala que é o velho novo testamento que isso faz deles uma seita repito de forma nenhuma mas é por causa das heresias que estão ali fluindo na mente teológica deles é que essa interpretação chegou a essa questão tá depois se você tiver dúvida pode perguntar agora a mais engraçada das interpretações que só podia ser das testemunhas de Jeová e eu sei que muitos de vocês vão não é piada o que eu vou contar agora vocês vão rir mas não é piada é sério tá no Proclamadores do Reino eu tenho aqui evidências olha aí o que tá no livro Revelação páginas 167 e durante a Primeira Guerra Mundial os irmãos de Cristo as duas testemunhas expuseram a propriedade mortífera das águas que a cristandade servia aos seus rebanhos em meados do primeiro semestre de 1918 os inimigos religiosos das duas testemunhas se aproveitaram desta situação manobraram as instituições jurídicas do Estado para que ministros responsáveis da sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados dos Estados Unidos fossem carregados sobre acusações falsas de sedição e aí então houve o aprisionamento e uma certa perseguição gente do céu acorda aqui porque eu vou dizer pra você bom em primeiro lugar se você analisar aqui eles estão dizendo que as testemunhas de Jeová daquele período são as duas testemunhas ou poderíamos dizer abrangentemente que as duas testemunhas representam a sociedade Torre de Vigia mas sabe o que aconteceu entre 1914 1915 1930 35 mais ou menos com o José Rutherford que até que ele foi preso e que ele usava as sedes das testemunhas de Jeová pela Europa e tudo mais ele contrabandeou whisky bebida ele gostava de vender e também de apreciar o produto e José Rutherford ele vai arrumar uma confusão com o fisco norte-americano com a receita federal norte-americana porque ele estava contrabandeando o whisky pra dentro dos Estados Unidos por isso que ele foi preso por causa dessa prisão entre outras coisas nós temos aqui a visão de que as duas testemunhas são ou são as pessoas que fazem parte do corpo governante ou melhor dizendo da própria sociedade em si e que essas pessoas presas e que sofreram nesse período simbolizam as duas testemunhas que foram mortas e ressuscitadas e o corpo governante está aí até hoje quando na verdade isso aconteceu porque ele contrabandeava o whisky pra dentro dos Estados Unidos olha que coisa interessante também além disso ele criou uma outra doutrina porque ele foi preso por causa desse contrabando de bebida ele criou uma outra doutrina ele proibiu o juramento à bandeira nasceu por causa disso uma outra doutrina que ele criou ele proibiu as testemunhas de Jeová de votarem uma outra doutrina que ele criou por causa dessa prisão que ele sofreu por contrabandear whisky ele não aceita que o cristão aliás que a testemunha de Jeová jure a bandeira ou sirva o exército vocês estão entendendo quantas questões foram criadas geradas por causa de um momento que José Futterford o segundo presidente da sociedade de vigia teve quer dizer ele foi preso porque contrabandeou o whisky devido a isso ele vai conjecturar conjecturar a tese de que ali está acontecendo a perseguição das duas testemunhas e o aprisionamento dele de algumas outras autoridades do corpo governante seria a morte dessas duas testemunhas mas miraculosamente Deus então Jeová Deus ressuscita essas duas testemunhas soltando-os da cadeia e ressuscitando o trabalho da sociedade torre de vigia olha que ponto pode chegar uma conjectura totalmente descabida por fim agora estou acabando fique tranquilo que estou terminando nós temos os mormos e é engraçado que em doutrina e convênio 7715 a visão dos mormos é a que mais se aproxima da visão ou da cosmovisão ortodoxa diz assim doutrinas e convênio que é um livro mormo de não teologia é um livro de base doutrinária mormo que é o doutrina e convênio que diz assim as duas testemunhas são dois profetas que serão levantados para a nação judaica nos últimos dias na época da restauração para profetizar aos judeus depois que tiverem sido reunidos e tiverem construído a cidade de Jerusalém na terra dos seus pais por incrível que pareça essa tese é a que mais se aproxima do que está em Apocalipse capítulo 11 do 3 ao 13 o único problema aqui é que eles não profetizaram só para os judeus eles profetizaram também para os gentios tá certo e olha que interessante eles vão dizer que eles farão isso no tempo da restauração o problema é que essa escatologia mormo ela tem um um diferencial que vai lá na soteriologia mexer com a escatologia no mormonismo não existe condenação nem inferno nem juízo você tem dentro da visão deles a salvação para todos só que as pessoas morarão em níveis diferentes de céu então as pessoas mais ruins morarão no teleste no céu teleste as pessoas mais ou menos morarão no terrestre e as boas pessoas que são os mormos morarão no celeste então olha celeste terrestre e teleste são três níveis de céu ou de morada eterna aonde você vai colocar um grupo de pessoas o problema é que que juízo essas duas testemunhas vão proferir lá na cidade lá na praça se elas não tem com o que proferir porque não haverá juízo Deus vai salvar todas as pessoas pensem comigo então o que elas vão profetizar qual vai ser o juízo que elas vão declarar sobre a Jerusalém daquele tempo e sobre a humanidade daquele tempo fica meio confuso né então aqui eu só tô colocando esses quatro movimentos sectários os adventistas os católicos as testemunhas de Jeová e os mormos só pra você ter uma concepção de que essa confusão ela é bem abrangente dizer quem são essas duas testemunhas é bem difícil agora eu quero fechar com uma coisa lembra o resumo que eu fiz pra vocês no início da palestra aquilo é a verdade aquilo é a verdade nós sabemos que são dois profetas nós sabemos que são dois judeus convertidos a Cristo nós sabemos que eles vão profetizar pra Israel pra Jerusalém também pras nações inclusive aqui eu abro um outro parênteses bem rápido pra dizer o seguinte pra você que tá nos assistindo você que não é pré-tribulacionista como é que pode todo mundo comemorar que as duas testemunhas foram mortas quer dizer a igreja que vai estar aqui segundo os pós-tribulacionistas vai ficar contente junto com a humanidade pela morte das duas testemunhas é uma conjectura uma pergunta tá certo? mas o fato é que são duas testemunhas que vão profetizar pra todo o mundo da sua época elas serão mortas estarão no lugar geográfico claro ali que é Jerusalém depois de três dias e meio elas serão ressuscitadas arrebatadas e serão assuntos aos céus isto é claro na profecia bíblica o que passar disso pode ser especulação saudável como o que a teologia ortodoxa faz ou pode ser especulação nada saudável problemática que é o que a escatologia sectária faz tá bom pessoal? eu espero que eu tenha aqui trazido as informações necessárias necessárias pra você fazer agora a sua pesquisa lembrando que o mais importante dos fatos conclusão a maior relevância disso tudo é entender que Deus nunca perde o controle dos fatos históricos suas testemunhas sempre vencerão e na hora certa a justiça e o juízo de Deus se cumprirão pra toda humanidade essa é a conclusão é o resumo aqui da nossa palestra e se você tiver pergunta aí não sei se o pastor Jamierson vai abrir pra perguntas resposta nós estamos aqui à disposição pra tentar explicar embora por tudo que eu li aqui nesses dois meses de pesquisa por tudo que eu observei aqui não há muito mais o que falar sobre essas duas testemunhas